Alô Leandrinho, bota aquela base que a galera gosta E sempre que bebe quer me ligar Conheci uma garota que senta sem se apegar Gosta de farra e queima o balão Parece que essa novinha goleceu meu coração Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Sou Matheus Jimenez, essa é a vibe de MX Aumenta o ar Na que se des, na que se des Fica na pegada de MX E sempre que bebe quer me ligar Conheci uma garota que senta sem se apegar Gosta de farra e queima o balão Parece que essa novinha goleceu meu coração Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Que fudeu, eu fui pra dar o chá E quem levou o chá fui eu Que era só um beijo de pá Mas vinciei no pá, pá, pá É na pegada, é no balanço, não subi de MX Quem gostou dá um gritinho aí meu povo Bom demais viu cara, que pancada de forró Não vi ator Não tem noção Do que essa raba Endoidou meu cabeção Sarrou demais No meu colchão Sem sentimento Sem sentimento E eu fingei na sua mão Não é que se diz Não é que se diz Olha que você foi Covarde E fez amor selvagem E depois sumiu Olha que você foi Covarde E deixou na minha boca É só o seu coxinho Joga na pegada ali, bichinho Joga na pegada ali, bichinho Uh! Balança, filho Vem comigo assim, amor Olha, não vi a tua filha Olha, não tem noção Do que essa raba Endoidou meu cabeção Sarrou demais No meu colchão Sem sentimento E eu fiquei na sua mão Olha que você foi Covarde E fez amor selvagem E depois sumiu Olha que você foi Covarde E deixou na minha boca Só o seu coxinho Olha que você foi Foi Covarde E fez amor selvagem E depois sumiu Olha que você foi Covarde E deixou na minha boca Só o seu coxinho Joga na pegada ali, bichinho Uh! Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Naquicidez Naquicidez É na pegada de bichinho Uh! São Mateus Jimenez ao vivo Ao vivo é muito mais gostoso A vibe de bichinho é diferente Tem alguma mulher solteira aí? Tem alguma mulher solteira aí? Joga a mão em cima Joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima E grita vai MC Vai MC Vai MC Vai MC Vai MC Pra cima Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo Dootão São dinheiro Ela só chupa da quimão Não vinha sendo dona Quando chega rouba a cena Chegando na balada Casadora de problema Os mano tá ligado Não olha Não mexe Essa gata tem dono Ei! A mulher do chefe Os mano tá ligado Não olha Não mexe Essa gata tem dono E você é a mulher do chefe É a primeira dama A mulher do patrão Norrinha sedutora, ela só gosta de preto Primeira dela, a mulher do patrão Norrinha sedutora, ela só gosta de Ela só gosta de queim, ela só quer tudo do bom Coleção de melis, ela só chupa da quimô Norrinha sedutora, quando chega rouba a cena Chegando na balada, é causadora de problema Os mano tá ligado, não olha, não mexe Essa gata tem dono, é a mulher do chefe Os mano tá ligado, não olha, não mexe É a primeira dama, olha que é a mulher É a primeira dama, mulher do patrão Norrinha sedutora, ela só gosta de preto É a primeira dama, a mulher do patrão Norrinha sedutora, ela só... É, 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 é Que vem, é, 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 é Na de háis cedo, ela só gosta de preto Olha que é a primeira dama, a mulher do patrão É Suíde Vaguim É na pegada, é o balanço do MG, vai Tem alguma mulher louquinha hoje aqui? Louca Louquinha, e dá uma piranía, e dá uma agachadinha E você tá sordinha, eu quero ver Louca Louquinha, e dá uma piranía, e dá uma agachadinha Você tá sordinha, amor Joga a mão em cima, só quem tá feliz Joga a mão em cima e pinta, vai MX, vai MX Olha mais uma pra tocar no paredão que o MX fez para você Menina a sonhar E tá querendo minha mãe, tá louquinha Vai seduzindo devagar, ai que barriquinha Empinar vai sem movimento, empinar vai sem movimento Pra baixo, pra cima eu quero ver se tu Empinar vai sem movimento, empinar vai sem movimento Pra baixo, pra cima eu quero ver Empinar vai sem movimento, empinar vai sem movimento Pra baixo, pra cima eu quero ver se tu A água que empinar vai, se mover bem que empinar vai Bota a mãozinha em cima, a mãozinha em cima, assim, 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 ó Louca! Louquinha, me dá o empinadinha, me dá o agachadinha Agora outro lado, outro lado, assim, ó Louca! Louquinha, me dá o empinadinha, me dá o agachadinha Você tá soltinho, Louri! Bora, Nicky! Bora, Vidal! Lidiel Barreiro Brasessa! Alô Zé Neto! Lachander! É muito rir! É pra pegar, não é, não é? E não me geram a Produções Elite Music Online Telecom Tem com 100 bichinhos Que porcada de porró! Leque se beijo Quem gostou, bota a mãozinha em cima e dá um gritinho E o nome da música é Coração Emocionado Oh, 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 oh Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz meu coração descompassar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixonei por uma morena Que incerteza Não sei se eu pulo fora ou pulo de cabeça Me diz se a sua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se eu me apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado Ai que raiva desses teus olhos castanhos Que me desmontam só com um olhar Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz meu coração descompassar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixonei por uma morena Que incerteza Não sei se eu pulo fora ou pulo de cabeça Quem sai e canta vai Me diz se a sua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se eu me apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado Ai que raiva desses teus olhos castanhos O rei da qualidade Me diz se a sua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se eu me apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado Obrigado gente! Essa é a cara do Niquinha Puxa meu filho Black City Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Nada de praia Só quem se era varão E periguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos até contados cantou A ponta dura o M.X. do pegador E a minha vida tem que ser diferente Joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Vai M.X. Vai M.X. Vai M.X. Atecipei as minhas férias Meu pai brigou Meu pai brigou Ficou a pé Dizendo depois que me dei um carro Passei a fumar cigarro Minha vida é na rua Atecipei as minhas férias Minha vida é na rua Meu pai brigou Ficou a pé Dizendo depois que me dei um carro Passei a fumar cigarro Já me roubou Mas ele não entende O tempo dele não havia paredão Casa de praia Só quem se era varão E Felipe ligou E Felipe era coisa de ciberna Ele não compreende Seus 20 anos Alberto Carlos cantou A moda agora é o M.X. do pegador E a minha vida tem que ser diferente Bota a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Vai M.X. Vai M.X. Vai M.X. Vai M.X. Quem tá afim de putaria Dão Britinho Viva a bagaceira Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva a bagaceira Que hoje eu tô putado Tô sem repetido Na quantidade ao dia Que ela desce E vem aqui Vem pro meu colo ver E hoje eu tô putado E para de ralar no chão Você que é luxo É o vírus E para a minha vida São Glorias por cara Joga a mão em cima Joga a mão em cima Senhor E eu sou ruído E para mim Esse amor Vai da cama Pro colchão Eu também sou bagaceiro E acha que é bonito Toro Rábio Vinha, vinha E ela quer sentar A minha vida E cachorro Salto o raio E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E quer levar uma pera E ela quer sentar Olha só que essa Bem de festa Com vida A bagaceira Bem de festa Começou, viu? Porque se quer dançar Carinha de sapato E quer levar uma pera Vai! Joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima E grita Vai, hein, Bixi! A pegada vai! Essa é a vibe Bem de festa Eu vou sair Com a minha barca Eu vou fugir Eu vou beber Até cair do chão Eu vou cair A minha Deixa eu me perguntar Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Só quem tá feliz Joga a mão em cima E grita Vai, hein, Bixi! Olha, deixei a dedicação E não sou o primeiro Joga a mão em cima Hoje só quem tá solteiro Cheguei os meus amigos Pra pintar o sede Peguei um camarote Pra encher de periga E mês que vem É o meu casamento Você e o divas Eu vou ter vida divertida Eu vou sair Com a minha barca Eu vou coxir Eu vou beber Eu vou cair A minha namorada E se me perguntar Eu não ligo mais não Eu vou sair Eu vou coxir Bora, Dani, Polícia Produções, Elixir, Mercedes A minha namorada E se me perguntar O nome dele é Vídeo, pode Alô, Dudu, caradão Claudino Ele nem é o nome dele Bora, Ju Essa é a vibe do DMG Tá ao vivo, filho É na pegada, DMG Vai Alô, caradão Tem alguma amiga Parceira Amiga parceira Amiga parceira Amiga parceira Jogando pra cima Jogando pra cima Ei, 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 ei Ei, ei E não vim de minha produções Elite Music É assim, ó E ela gosta muito de viagem Pode cá ter que lembrei Mas sempre quando chama Uma amiga Escuta que o namorado não tem E nunca foi por qualquer conversa E o coração dessa vida balança Mas se vê que não é culpa dela Que o dentro dela não curte aliança Mas é fácil de ver que é sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez já não tá mais sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela te namorar Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Que é pra gente Amiga Só se for Amiga parceira Só se for Amiga solteira Livre e louca Durte a vida Olha a sua amiga parceira aí Manda, faça essas loucuras Mas de vela com você Amiga parceira Só se for Amiga solteira Amiga parceira Só se for Amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor Vou te dizer Só não sabe Suas loucuras Essa é a cara Da galera do candidato Quem gostou de dar um gritinho Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Mas se continua com ciúme Com briguinha besta Você vai me perder de bandeja Quanto mais me prende Mais me perde Bota isso na sua cabeça Não dá pressão Oi no meu coração Se não você me afasta Aí eu pego raiva Pro nosso amor voar Não corta as minhas asas Não dá pressão Oi no meu coração Se não você me afasta Aí eu pego raiva Pro nosso amor voar Não corta as minhas asas Não dá pressão não amor Eu sou seu Mas se você me prender Você me perde É assim Leque se diz Leque se diz Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Mas se continua com ciúme Com briguinha besta Você vai me perder de bandeja Quanto mais me prende Mais me perde Bota isso na sua cabeça Não dá pressão Oi no meu coração Se não você me afasta Aí eu pego raiva Pro nosso amor voar Não corta as minhas asas Não dá pressão Oi no meu coração Se não você me afasta Aí eu pego raiva Pro nosso amor voar Não corta as minhas asas Olha meu fole Sentimento É o MX apaixonado É o MX apaixonado Só falando de amor Leque se diz Leque se diz Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos a Vai me mexer Amor Leque se diz Leque se diz Hoje é o valor do querendo Se vingar do boy Ligou pras amigas Amiga ligou pra nós Hoje a revô vai ser No meu apartamento Tudo no sigilo Tudo no acontecer Cheque de maçã Vende pra ela sentar no macete Não sou H2O Mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha Da-da-da-da Hoje ela descobre que a migué Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão em cima E vai ser eu Tu E Tua Olha que Eu Tu Já tu Aliguinha No escuro De des années E adotada E vai ser eu Tu Já tu Aliguinha Tua Aliguinha Tua Aliguinha Eu Tu Já tu Aliguinha Que coisa linda, meu porro A vibe de MX começou, meu filho Que coisa linda, sem não ter noção de como eu tô feliz É assim, é Não é que se desce, não é que se desce Hoje é uma conta, o pera é você pegar do bode Ligou pras amigas, a amiga ligou pra nós Hoje a revô vai ser no meu apartamento Tudo, tudo, tudo assim, gê Tudo acontecendo, gê Tinha que tinha uma sombra de pera, se pagou Ela não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai com a filha da boquinha da danada Hoje ela descobre que a amiga é só quem tá bebendo Joga a mão em cima, só quem tá feliz Joga a mão em cima E vai ser eu, tu, e... Tô a botar na dedéca, porra, mas não Olha quem é eu, tu, e a tua amiguinha No escuro, ninguém sabe quem é a danada E vai ser eu, tu, e a tua amiguinha Tô a boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, e a tua amiguinha Quem tá feliz, dá um gritinho, aê Leque-se-deus É na pegada de um barulho brasileiro, sim, lá Ei, peraí, peraí, peraí Eu já ouvi esse solinho antes Eu quero ouvir agora de verdade, valendo Leque-se-deus Leque-se-deus Ai, joga na pegada dele, sim É pra trás, filho, é pra trás Não é pra frente, não, é pra trás Passei a noite pensando, quase Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É um absurdo, é senta, senta, sarra, sarra Jogue-se com tal É na pegada, tem bichis que é gostoso, é demais Olha pra trás, pra trás, pata-patá Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É bom demais, olha pra trás Olha pra trás, pata-patá Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É bom demais Leque-se-deus É na pegada, vai Passei a noite pensando, quase Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É um absurdo, é senta, senta, sarra, sarra Jogue-se com tal É na pegada, tem bichis que é gostoso, é demais Passei a noite pensando, quase Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É um absurdo, é senta, senta É na pegada, tem bichis que é a galera que vai Olha pra trás, pata-patá Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É bom demais Olha pra trás, pata-patá Que lá pra derrubar da burra, ela sentando É bom demais É pra trás, filho É na pegada, é no sul, índia, é no balanço, nem mexer Eu não sei se é gostoso, é na pegada, é no sul, índia, é no sul Ai, muito Joga feliz, joga a mão em cima Joga a mão em cima, joga a mão em cima e grita Vai, MX Vai, MX Vai, MX Quem gostou dá um grintinho, aê Que pancada, filho O seu amor sobrou, meu bem O seu amor sobrou, meu bem Joga na pegada, vem mexer Parece aberto, cê nem esteve aqui Quando passou nem me noquei aí Quem veio assim toda desapegada Pela madrugada me liga pra mim Cê tem vergonha é de assumir Que não vim sem mim, que ainda tá me amando Tem que ser o plano de me esquecer Depois de tanto tempo não passou no plano Agora me fala aí Quem sabe cantar aí? Quem? Cê tem vergonha é de assumir Que não vim sem mim Que não me esqueceu Mas nas idades todo mundo sabe Que na verdade seu amor sou eu Cê tem vergonha é de assumir Que se esconde na verdade Que tropeça na saudade Que pra mim esquecer não tem maturidade O seu amor sou eu e todo mundo sabe Essa é a nossa linha O seu amor sou eu e todo mundo sabe Não adianta negar Cê tem vergonha é de assumir Que não vim sem mim Que ainda tá me amando Tem que ser o plano de me esquecer Depois de tanto tempo não passou no plano Agora me fala aí Quem tá feliz vai cantar daquele jeito Vai! Cê tem vergonha é de assumir Que não vim sem mim Que não me esqueceu Mas nas idades todo mundo sabe É que na verdade seu amor sou eu Cê tem vergonha é de assumir Que se esconde na verdade Que tropeça na saudade Que pra mim esquecer não tem maturidade Cê tem vergonha é de assumir O seu amor sou eu e todo mundo sabe Cê tem vergonha é de assumir Cê tem vergonha é de assumir Como é que se diz Como é que se diz Joga a mão em cima Só quem tá feliz Diz Se prepara essa é a hora Chegou o grande dia Se prepara essa é a hora Chegou o grande dia Vai! Vai começar a festa da putaria 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 Eu disse toca mandalão Toca, toca mandalão Toca, toca mandalão Que a bundinha vai no chão Oi, toca mandalão Toca, toca mandalão Oi, toca mandalão Que a bunda dela vai no chão Tá louca essa satuca Tudo com quem? Tá louca essa safada Pra tomar cabão na raba Tá louca essa safada Tá louca na sarrada Tá louca na safada Pra tomar vai meu filho Joga na pegada do MC Quem tá afim de putaria Não é mentira É assim Leque se desce Leque se desce E se prepara essa é a hora Chegou o grande dia Se prepara essa é a hora Chegou o grande dia Vai! Vai começar a festa da putaria 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 Eu disse toca mandalão Toca, toca mandalão Toca, toca mandalão Que a bunda dela vai no chão Oi, toca mandalão Toca, toca mandalão Toca mandelão que a soldeira vai no chão Tá louca essa safada, tá louca na sarrada Tá louca essa safada pra tomar tapu na rama Tá louca essa safada, tá louca na sarrada Tá louca, meu amor, vai! Joga na pegada, DMX! Essa é a vibe de DMX, oficialmente começou É tudo nosso, é nada deles Alô, galera que tá afim de putaria! Lec Cidês E ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, tu só faz maquinha, queima o vazio Pumbum em alta temperatura Então deixa queimar! Deixa queimar, deixa queimar E deixa queimar! Joga pra cima, vai, vai! Eu vou passar gelinho no seu corpo E tacar gasolina que ela tá pegando pouco E sentam, vai, vem, sentar de novo E vai se apaixonar no MX periculoso Eu vou, eu vou passar gelinho no seu corpo E tacar gasolina que ela tá pegando pouco E sentou uma vez, senta de novo E vai se apaixonar Vai, Danny Boy Saiu lá da favelinha pra sentar na beira Vem que de quatro, toma, toma Ela sempre vem na onda Saiu lá da favelinha pra sentar com o MX É no swing, é na pegada É no moído do MX Aumenta, meu bem, vai É na pegada Cadê as mulheres solteiras? É assim Mas é o terror do Kama Sutra Aquareando o nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Vai, meu fim, joga pra cima Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em dois mil Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Agora eu sou filha da puxiga Minha mãe vai ganhar muda Tu não vai ter teu homem Nem pedindo de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou E eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem, usei a maluca Bota, vai, bota do passinho da MX assim, ó Oi! Bota, bota, sem parar Bota, 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 bota Black CDs Quero saber se vocês conhecem essa aqui, ó Você já sabe qual é Quando você vê o meu senado Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Você já sabe qual é É só ir seguindo a vaginal Passa o shopping da tua pé Alô, galera! Joga pra cima! Só quem tá feliz! Tá! E tem café E mais prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Olha que tem café E mais prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Porque Eu gosto quando você fica louca E fica assenhada Fica toda soca Não faz as minhas pra tirar a roupa Quero me bolsa e me comanda a porradura E por mim pode continuar E por mim não tem porquê pra ninguém Se é o que cê quer fazer, então passa Cê sabe que essas regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodca Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Atenção, vó Jota! Vocês vão cantar comigo assim Solta, vai! Você já sabe qual é E tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe, sabe, sabe qual é E é só ir seguindo a ma... E me serve! E passa o shopping da tua pé Já tá aí em casa Joga pra cima, filha! Essa é a vibe, é o balanço, é o swing do MX Ao vivo pra você curtir Que botada de forró! Black CDs Quem gostou dá um gritinho? Alô, Saulinho! Puxa, filha! Black CDs Black CDs Vai conversar, putaria! Sempre vai Sempre vai Joga pra cima Joga pra cima Vai! O MX chegou E ninguém vai me segurar Hoje nós bota muito Ela tão breve pra parar É só uma entrada Pra bebê se apaixonar É só uma entrada Pra bebê se apaixonar Se preparar Joga! Muito bem! Se preparar Niquí! A vibe do MXG é assim Muito prazer, seja bem-vindo! Se preparar Ah, eu não é mulher e solteira Eu vou namorar Vou comer toda a misa Porque ela quer me dar Se tu quer sentar Tu não é da Maria e da Cosme Joga pra cima Joga pra cima Lá no fim Se beber Se eu te passei Tô bom do gel Vamos bater Tô te passando Tô te curando Beber, 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 beber Pra quê? Vou inventar dinâmico É me prender Se as suas amigas vão Tô te fudendo Como ninguém Tô nós dois fudendo As pernas tremendo Dentro do arém Lá, 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 lá É o MXG O rei da qualidade Ele te encerrou Eu sou da capunda, 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 capunda Capunda, 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 capunda É ruim, vai, não vem, não vem Coloca a minha mão no teu corpo Dá-se gostoso e diz que te pegou Aham, o MXG quem te pegou Coloca a minha mão no teu corpo Dá-se gostoso e diz que te pegou O MXG vai na ar e foi ali quem te pegou Você vai ser meu faraônio Eu vou, eu vou Você vai ser meu faraônio Eu vou Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu vou sentar, meu amor Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Alô, Daniboy Cadê tu gostoso? Por HB, o Vondolante Por HB, o Vondolante Por HB, o Vondolante Mais uma vez O tempo foi mais forte que eu Foi mais forte que eu O baile da FM Que o quê? Que tudo aconteceu Com o risco e pão Eu confesso que eu já tava na onda Você chegou e me pediu De novo, eu só tô do carona Agora eu fudio, não paro mais A onda que eu tenho, não paro mais No ritmo doido, joga pra cima, vai! O fogo não passei, eu não paro mais Agora que eu tô, eu não paro mais No ritmo doido, eu não paro mais Na vibe que eu tenho, eu não paro mais Agora eu fudio, eu não paro mais Agora que eu tô, eu não paro mais No ritmo doido, eu não paro mais Vá, vá, vá! Já não vai chover Saudade que não acaba mais A onda que eu sou, vai! A visão foi mais forte que eu E na vibe do MC E o quê? Que tudo aconteceu Palhaça, palhaça, palhaça! Palhaça, 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 palhaça Palhaça, 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 palhaça Palhaça, palhaça, palhaça Não é que se desce Quem tá gostando, dá um gritinho aí Eu meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Meia-noite e eu sumi Joga pra cima, tá pra cima Gera o sol do bar O dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo O dedo, o dedo Só pra curtir de boa Tinha mulher só Vem vai jata, só tem mulher boa No nada eu comecei Agarrar uma novinha Eu levei ela pro canto Só pra dar uma sarratinha Eu fugi da galera Tá todo mundo doido Ela falou o MC Pode colocar de novo Meia-noite e eu sumi É do branco, o dedo Meia-noite e eu sumi O coro tá com medo O que? O que? Gera o sol do bar O dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo O dedo, o dedo O dedo, o dedo O dedo Eu tá tocando a lajebre Eu tá tocando a lajebre MF Leccibis 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 Bebida Quem tá afim de rervoando I slagamosinha de baixada E ela falar que eu não canso Que eu gosto da cachorrar Tá me vendo é putaria, e que eu não vou mudar E ela chama que eu não preste, que eu gostei da cachorrada Que a minha vida é putaria, e que eu não vou mudar Só que eu nunca vi caso, e ela falou que eu não quero Porra nenhuma putada na rua de rosto Porra nenhuma putada na rua de rosto Porra nenhuma putada na rua de rosto Cheguei pra essa hora do serviço, querendo me envolver Eu que tava joga, e cadê você? E só quem tá solteiro, pula, 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 pula Porra nenhuma putada na rua de rosto 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 I don't know, don't you ever come around, can't Don't wanna see it make you really disappear The fire's in the ice, now their words are really clear So beat it, just beat it You better run, you better throw it to the gym I don't wanna see it make you feel like your man You wanna be tough, better do what you can't Quem tá gostando dá um gritinho Lequecidez Eu só vou me morar quando a putaria acabar, baby Lequecidez Desculpa amor, mas o amor não é pra mim, não é pra mim Desculpa amor, até rolou, mas é o fim Do que nem começou E não dá pra negar o que eu sou E é verdade o que falam de mim Eu sou bandido mesmo, mas bebendo eu posso te iludir Eu prometi pra mim Que eu só vou namorar E quando a putaria acabar E eu só vou namorar E quando a putaria acabar E eu só vou namorar E quando a putaria acabar E eu só vou namorar E quando a putaria vem no passeio do MX assim ó É o bonde dos macetas e tome Pronto na reta, tome, tome, tome É o bonde dos macetas e tome, tome Pronto na reta, joga na pegada e vem o balanço do MX Só quem tá solteiro, só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita, vai MX Desculpa amor, mas o amor não é pra mim Desculpa amor, até rolou Mas é o fim do que nem começou E não dá pra negar o que eu sou E a verdade é o que falam de mim Eu sou bandido mesmo, mas o IP não posso sentir o que Eu prometi pra mim Que eu só vou namorar Quando a putaria acabar E eu só vou namorar Quando a putaria acabar E eu só vou namorar Quando a putaria acabar O bonde dos macetas e tome, tome, tome Pronto na reta, tome, tome, tome O bonde dos macetas e tome, tome Balança meu filho, essa é a vibe do MX Só quem tá solteiro, joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Black Cidez Eu vou namorar, puta puta Pra ir acabar, meu Deus Tudo que eu queria agora Era ela aqui comigo Nem que fosse pra arrumar treta Mas eu queria Tô saindo cedo e chegando tarde No meu celular, zero mensagem Eu terminei achando que ia melhorar Se melhorou foi do lado de lá Ela parou de ligar, parou de brigar Só eu não parei de pensar Tudo Era a ligação dela de bem melhor Era a ligação dela de bem melhor Tudo Era a ligação dela de bem melhor Era a ligação Joga na pegada de gira Black Cidez Black Cidez Matheus e Neme É assim Tô saindo cedo e chegando tarde E no meu celular, zero mensagem Eu terminei achando que ia melhorar Se melhorou foi do lado de lá Ela parou de ligar, parou de brigar Só eu não parei de pensar O que? Tudo Que eu queria agora Era a ligação dela de bem melhor Era a ligação dela de bem melhor Matheus de Mene É não pegar a energia É o sentimento Sucesso Matheus Chimenez e Mário Fernandes Leque-se Deus Leque-se Deus Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir esfaçar Que a pessoa que mata sua fome Isso aqui já tá beijando agora Sou eu, sou eu E a sua razão ouve em sua cama Quem sabe que eu tá ali E se encerrou Vai durar Você deve ser o feroe e já tá namorado Você deve ser o feroe e já tá namorado Você deve ser o feroe e já tá namorado Vai durar até quando Você deve ser o feroe e já tá namorado Você deve ser o feroe e já tá namorado Que pancada, meu filho Matheus Chimenez e Mário Fernandes Joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima Assim, assim, ó E já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Eu quero ver Eu quero ver conseguir esfaçar Que a pessoa que mata sua fome Sou eu, sou eu E se que me tá beijando agora Sou eu, sou eu E a sua razão ouve em sua cama Canta aí Esse seu robo Como é que se desce? Como é que se desce? Ah, sem nível superou e já tá namorado Sem nível superou e já tá namorado O que? Esse seu robo Vai durar até quando Sem nível superou e já tá namorado Sem nível superou e já tá namorado Matheus Chimenez e Mário Fernandes Olha, eu sei que você nem me superou, viu? Eu sei! Puxa minha banda O nome da música é Cancela o Nosso Fim Não é porque eu não tô postando Que eu não tô sentindo Não é porque eu não tô enviando Que eu não tô digitando Depois excluendo Não é porque eu não disse Que não queria mais te ver Eu já te esqueci E o babaca que roubou com você Já não tá mais aqui E sai daquele cara que te veio sofrer Aquele mesmo que te fez chorar Mandei embora só pra ver você E volta, volta E sai daquele cara que te veio sofrer Aquele mesmo que te fez chorar Mandei embora só pra ver você Voltar, voltar, voltar Voltar, voltar Cancela o nosso fim Só com você do meu lado sou a melhor versão de mim Ôôôôôôôôôôôôôôôô É o MC Não é porque eu disse que não queria mais te ver Eu já te esqueci E o babaca que roubou com você já não tá mais aqui E sabe aquele cara que te fez sofrer Aquele medo que te fez chorar Mandei embora só pra de você Voltar, voltar Sabe aquele cara que te fez sofrer Aquele medo que te fez chorar Mandei embora só pra ver você Voltar, voltar Cancela o nosso fim Só com você do meu lado sou a melhor versão de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o MC Cancela o nosso fim Só com você do meu lado sou a melhor versão de mim Com você do meu lado sou a melhor versão de mim Amém Obrigado.